Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto para uma bomba neste final de tarde, né Netoso? A gente estava aqui no shopping, coloquei o carro para lavar, está bonitinho, mas a gente estava relaxando um pouquinho de Bahia, mas não tem como. A qualquer momento a notícia pode surgir e a gente está aqui para poder trazer as informações para o torcedor Tricolor ficar sempre muito bem informado. Então se você chegou até aqui e é novo, calma, espere até o final, caso você goste da nossa apresentação, dos assuntos que iremos abordar neste vídeo daqui, aí sim, no final você deixa seu like, você compartilha, você se inscreve, ativa as notificações, enfim, até se você gostar mesmo, vira membro aqui do canal para poder prestigiar o nosso trabalho. E você que é membro inscrito aqui no canal já sabe como é que faz, né? Vai deixando seu like aí, compartilhando para geral, aproveitando para mandar um grande abraço e agradecer a todos os membros deste mês de abril que tanto colaboram para o crescimento do nosso projeto. Mas estou aqui com o Neto Netoso e a bomba dessa tarde, Neto, é para falar sobre a SAF do Santa Cruz. Aí a galera pergunta assim, mas o que tem a ver Santa Cruz com Bahia? Tudo a ver, né? Pois é, Vitão, um abraço para você, um abraço para a galera do Sou Mais Bahia. Tudo a ver porque saiu informação em bombaixo que é na tarde de hoje com relação a SAF do Santa Cruz. Aí a gente pergunta, né? O que tem a ver? A gente pode citar agora a questão de que tínhamos dúvidas nos últimos dias sobre a aposentadoria do Goulart. O Correio apurou que ele iria ser investidor de alguma SAF do futebol brasileiro e aí agora sai a informação concreta de que ele, Belintane e Paulo Pitombeira estariam envolvidos nessa negociação, nesse trâmite sobre a aquisição e investimento na SAF do Santa Cruz e falaremos sobre isso hoje, né? Sim, exatamente. Antes da gente começar, Neto, é bom a gente situar a galera. Belintane, que é presidente da associação e que também tem uma cadeira cativa na SAF, como representante, como fiscalizador da SAF do Bahia, ele anda meio sumido dos bastidores do futebol, mas sempre aparece nas assembleias e em outras ocasiões para fazer o papel que foi designado a ele, que é ser o presidente da associação. Então, sempre em temas que envolvem o Bahia, ele sempre aparece, sempre fala. Então, para você situar qual é o papel de Belintane hoje, ele tem um mandato que vai até o final do ano e a gente bem sabe que existem algumas regras para que você possa assumir esse cargo de grande responsabilidade dentro do Tricolor. Sem uma delas, você não poder se vincular a outras associações e outras coisas mais. A gente não vai entrar aqui nesse aspecto, ainda não, né? Possivelmente será tema de outros vídeos. Mas aí vem a história de Paulo Pitombeira, né? Paulo Pitombeira que foi um intermediador, né? Márcio Martins, há algum tempo trouxe essa informação de que haveria um nome, né? As mídias alternativas correram, as notícias foram circulando até que... Matheus que trouxe a informação, né? Exatamente. Matheus Barbas trouxe a informação do nome. Isso até que surgiu de Paulo Pitombeira, um grande empresário de atletas, de Goulart, inclusive, né? Naquela ocasião até as pessoas falaram, pô, mas será que a renovação de Goulart está atrelada a essa situação e tal? Levantou-se essa hipótese, né? Mas certo é que a gente não pode cravar nada com relação a isso. Só para vocês entenderem, ele recebeu uma quantia e uma quantia generosa, né? Por essa intermediação. Na época até Márcio Martins falou, pô, mas será que é isso mesmo, né? Vai precisar de um cara receber uma quantia tão exorbitante assim e tal? A Márcio Martins trouxe a informação de se queriam de 2% a 5% no máximo, essa taxa aí de, enfim, de intermediação. É, enfim, eu acho que são 3%, se não me engano, 3% dessa taxa aí, não sei como é que está de forma profunda, mas é mais ou menos isso. Só para você se situar, o negócio que envolveu essa transação do Bahia são na casa dos bilhões. Então, 3% desses bilhões aí é uma quantia muito generosa. Mas, enfim, morreu aí o assunto pitombeira, né? Não se procurou se aprofundar mais em outras questões e tudo mais. E essa semana a gente foi pego de surpresa com aposentadoria precoce, precoce entre aspas de Goulart. Ela estava jogando, aparentemente sem nenhum problema, até que se prove o contrário, né? E estava aí à disposição de Paiva para poder fazer parte desse elenco que todo mundo deposita bastante confiança, apesar de ter aquele receio ou outro, mas deposita confiança com o sítio de que a gente consiga viver pelo menos um ano mais tranquilo. Eis que Goulart provavelmente vai anunciar sua aposentadoria agora na segunda-feira. Seria sexta-feira, né? Preto Casagrande tinha trazido essa data, se não me engano. Entre sexta e segunda-feira, tá? Vai entrar essas duas datas aí. Exatamente. Ao que tudo indica, será na segunda-feira após o feriado aí, né? Que é o dia do trabalhador amanhã. Então, vem a notícia de que Goulart seria investidor de uma SAF e aí criou-se aquele burburinho. Pô, será que é verdade? Será que não é? Que SAF? E aí, hoje, mais precisamente, faz poucos minutos que a gente saiu do shopping, de repente recebe essa notícia do Santa Cruz, né? Que teria esses investidores baianos, segundo tem lá na matéria de Cássio Zírpoli, né? Falando que estaria envolvido com Belintane, Pitombeira e Goulart. Então, não necessariamente essa aposentadoria adiantada de Goulart teria sido por questões somente físicas, somente de viagem, né? Psicológicas, pra cuidar da família. E também porque é um cara que tem muito dinheiro também, por merecimento, chegou até o Japão, fez o seu pé de meia. E que pé de meia na China, né? E que pé de meia, né, Neto? É, pois é, né? Inclusive, deve acontecer algo similar com o que o Bahia fez com o CIT, né? Aquela questão do pré-contrato, de um vínculo antecipado pra poder ter uma exclusividade na negociação com o Bahia, com o Bahia não, com os investidores e com a Santa Cruz. Então, isso deve ser algo que se prolongue por algum tempo até, Belintane não ser mais presidente da associação do Bahia. Então, é muito importante a gente ficar de olho nisso daí, porque realmente é um assunto que indiretamente tá ligado ao nosso clube, né, Vitão? Então, sobre Goulart, é um cara que tem sua fortuna, que tem seu prestígio, tem sua carreira. Não à toa que atingiu patamares muito altos, patamares elevados, e até por conta da convocação na China lá, acaba não dando certo, mas ele teve sim seu prestígio, principalmente financeiro, e é claro, na sua vida por conta disso. É isso, né Neto? De antemão, são essas as novidades que se tem, né, mas é bom trazer aqui pro torcedor, porque é o universo que envolve o Bahia, né, as pessoas às vezes podem se chatear, ah, mas não tem nada a ver diretamente e tal. Como a gente falou, tem sim, porque envolve aí nomes que são figuras dentro do nosso cenário, né, sobretudo do próprio Belintane, que talvez dessas peças aí seja a... A mais atrelada, né, a que tá em evidência e a que a gente tem que ficar mais de olho, porque caso realmente isso se concretize, né, até o momento, não entraram em contato com o pessoal da redação lá do... Do NE45. Do NE45, então, a gente também não ouviu o outro lado da moeda, é importante se saber, né, sempre apurar, né, o que que o outro lado tem a dizer, né, mas enfim, né, o que que será da associação caso o Belintane saia? Caso seja mais uma antecipação, já que houve adigular, agora também haveria essa antecipação de Belintane? O Belintane assumiria, né, a presidência por enquanto, até encerrar, se eu não me engano, mas isso aí é, inclusive, pauta pro conselho responder, né, dessa questão estatutária e tudo mais, mas aguardemos essa situação se desenvolver, inclusive sobre o Belintane se pronunciar, né, Vitão? Ele falou com o GE anteriormente, né, sobre a situação do Gulag, que ele não estaria envolvido na renovação do atleta, porque já estaria se afastado da situação do futebol, inclusive, em breve deve responder o pessoal da linha 45 e dar mais detalhes sobre isso, enfim, segunda-feira também teremos respostas, provavelmente, sobre isso, né, na coletiva do Gulag, e é claro, quem sabe ali, uma zona mista, uma hora ou outra a gente consegue tirar alguma coisa ali pra poder saber o que tem de verdade nisso daí, né? É, é isso, Neto, de antemão, esse é um plantão tricolor, literalmente plantão tricolor, e diferentemente dos outros, não temos outras notícias, a gente já trouxe bastante coisa ao longo desse dia, tivemos uma live no SMB Live, se você ainda não pôde acompanhar, no turno da manhã, por favor, chegue lá, dê uma olhada, eu fiz também umas gravações diretamente lá da Arena Fontenova, entrei ao vivo, foi bem legal, né, a coletiva também foi muito enriquecedora, tem conteúdo aqui no canal a respeito disso, mais cedo saiu, e aí você também pode prestigiar. Agora sim, se você é novo no canal, gostou do que você ouviu, gostou da apresentação, tá meio improvisado, tá, mas aqui, ó, pelo menos o áudio tá na qualidade, sei que a iluminação não é das melhores, mas a qualidade do vídeo tá aí pra que vocês possam prestigiar, né, então comentem, o que vocês acham, né, dessa questão de Gulag ter antecipado a sua aposentadoria, se realmente vocês se sentem confortáveis com Vitor Ferraz sendo esse cara que já tá há bastante tempo dentro do Bahia e assumindo um papel ainda mais de prestígio, ainda mais de notoriedade, ainda não sendo o presidente do Bahia como um todo, mas o presidente da associação, você acha que ele realmente é capaz de poder assumir essa responsabilidade, essa bronca, né, e quem seria o vice no caso, né, o cara que iria assumir o lugar que ele está deixando pra ser, caso isso aconteça de verdade, são suposições, ser o presidente da associação, vai fechar também, né, pode ser que não fecha a situação lá, enfim, normal. Exato, então cenas dos próximos capítulos, o importante é que a gente vai estar aqui pra trazer cada um desses capítulos pra que você sempre fique muito bem informado acerca de todas as novidades e notícias que cercam o nosso esquadrão de aço. É isso, se gostou já sabe, compartilha, deixe seu like, comente bastante aí, a nossa comunidade tá de braços abertos pra poder recepcionar você, se ainda não é inscrito no canal SBTV, corra lá, meu amigo, pra ele bater a meta dos 32? Exato. 32 mil inscritos, SMB Lives também lá, Fervene aqui também, então vamos nessa, todo mundo junto aí pra poder triunfar na vida e nas nossas produções de conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. Vou até passar o microfone. E você, bapá. E aí E aí